Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza, olha eu chorando e dando porrada na mesa Ei Nerd, tem vergonha de tá gravando o vídeo bebe não? Não macho, eu não tô bebe não, é porque eu tomei muito remédio cara, pô tô doente pra caramba É verdade, tu disse no outro vídeo, tu não melhorou ainda? Eita bicho Pois é cara, e o pior é que eu tenho um monte de vídeo pra entregar, vou ter que viajar pra São Paulo na quarta-feira e desse jeito eu não vou conseguir não Ai Nerd, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tive um amigo uma vez, que ele tava desse jeito que você tava aí, e aí demorou dois, três dias, ele morreu Sai fora menino, que essas tuas histórias doidas, que morreu o que? É só uma gripe Será? Será que é gripe? Será que não é uma variante do covid de novo? E você está aí perecendo? Mas eu tô tranquilo Nerd, porque se você morrer, o canal fica pra mim Ô Gênio, a gente é a mesma pessoa, tá? Se eu morrer, você morre também Eita porra, é mesmo, eu tenho se esquecido, eu acho que eu até gripei agora depois dessa informação, viu Nerd? Não meu filho, faça o seguinte, vá tomar o remédio, né? E vá no hospital, que eu tive um amigo que ele tava desse jeito aí que você tá E ele tomou o remédio e ficou bonzinho? Ai, infame Se cuide meu filho, você tá pensando que o céu é perto, é? Ai Ai Mano, que bagulho ruim da porra Alguém liga pro Samu? Você tá aí com um ganga, se você tivesse doente mesmo, você não tava gravando esse vídeo não Seu gaiatinho E outra coisa, se postou é porque tá vivo, né gente? Aí eu perdi no argumento